Festas e Eventos TV, um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. Mídia Max.com.br Ponto ao nosso intervalo, converso com Ivone de Almeida, que é presidente do Comitê Nacional de Ceremonial Público. Estamos falando sobre esse assunto tão importante. E gostaria de saber, Ivone, como está a sua gestão à frente do comitê? Nós fomos eleitas em Fortaleza, agora no nosso congresso anual, e na nossa plataforma de trabalho, envolve uma questão fundamental para nós, que é a regulamentação da profissão. Nós temos um projeto de lei tramitando no congresso. Esse é o foco da sua administração agora, da sua presidência? É, um dos, mas naturalmente é o mais importante, porque esta é uma necessidade fundamental para os profissionais que lidam com o cerimonial. O Brasil tem cerimonialistas desde a primeira missa realizada no Brasil. Olha, desculpa a minha ignorância, mas me causa espanto em saber que essa profissão não é regulamentada. É, realmente é... Porque eu conheço pessoas que trabalham há tantos anos nisso, e como é que fica a sua aposentadoria, como é que fica... Exato, e é uma atividade da maior importância, porque ela zela pela imagem da instituição, pela imagem da autoridade. Então, ninguém, nenhuma autoridade pode prescindir desse trabalho, de um profissional que possa fazer um trabalho desse sério, tão importante. E, no entanto, não se... Estamos muito próximos de todas as autoridades brasileiras e não temos... E ao mesmo tempo muito distante. E ao mesmo tempo muito distante, é verdade. Eles estão ali junto deles e eles que podem regulamentar isso... É verdade. ...ainda não o fizeram. Mas vamos fazer com o trabalho agora que vocês estão implementando. A gente está tentando solicitar a todos os profissionais da área de cerimonial que falem com seus senadores, seus deputados, com seus governadores, para que sensibilizem o Congresso, para que possam aprovar esse projeto de lei. E qual a complexidade dessa regulamentação? O que impede disso acontecer? Isso aí é uma questão de vontade política do governo federal, o poder executivo. Na medida que se regulamenta uma profissão, ela envolve uma série de despesas para o governo. Mas também tem recebimentos, impostos. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas a questão é política, vontade política. E é um bom lobby que todos os estados brasileiros, o seu poder legislativo, faça uma pressão na medida que valoriza o seu profissional de cerimonial. Certamente nós chegaremos aí a um bom termo nesta luta. E este é um grande desafio. Hoje a relação profissional é o cargo de confiança. É o que dá a legalidade na coisa. Exato. É um cargo de confiança, eu te convido, você vai ficar no meu mandato até quando eu quiser, um cargo de confiança, você vai prestar esse serviço. Exato. Acabou, acabou. É, o que detém a chefia da equipe, né? Os demais, muitas vezes, são pessoas da instituição. Concursados. São concursados da instituição que são chamados para colaborar neste, mas como profissão cerimonialistas não existe. O Comitê Nacional do Ceremonial Público, em 1995, conseguiu um ganho excepcional. Nós conseguimos colocar o verbete cerimonialista no dicionário Aurelio, coisa que não existia, não existia essa palavra cerimonialista. Este foi um ganho do Comitê Nacional do Ceremonial Público. Bem, o primeiro passo para ser reconhecido é que se tenha um nome, que seja... Exatamente. Que todos saibam o que é. Você faz parte de mais uma instituição importante também, né? Exato. É mais uma co-irmã do Comitê Nacional do Ceremonial Público. É a Academia Brasileira de Ceremonial. Onde estão lá os fundadores do Comitê, os estudiosos, né? Aqueles que escrevem sobre o assunto, os pensadores de cerimonial no Brasil. É uma academia de grandes personalidades. A sede fica onde? É no domicílio do presidente, em Recife. Ah, em Recife. É, por força estatutária no domicílio do presidente. Mas é uma entidade que está fazendo um papel importantíssimo, porque na medida em que as nossas leis, elas não dão um norte para o procedimento protocolar, nós temos apenas um decreto de 1972, que regulamenta o cerimonial como ordem de precedência, enfim, coisas básicas. Mas há uma série de procedimentos que não são regulamentados. E há uma série de divergências com relação a alguns procedimentos. Por exemplo, você deve ter visto muitas vezes em solidariedade... Vamos ver, fala. As autoridades, na hora do hino nacional, se viram para a bandeira. É, realmente tem acontecido isso. Não é? Sim. E, no entanto, isso é um equívoco. É uma visão equivocada. O hino nacional é um símbolo da pátria, como a bandeira também é. Sim. Não há uma relação de precedência entre o hino e a bandeira. Quando se canta o hino, nós estamos... O hino nacional é um cântico de louvor à pátria. Sim. Quando nós estamos homenageando a pátria ao cantar o hino, nós devemos nos reportar a quem? A plateia, os legítimos representantes da pátria, que são os cidadãos brasileiros. Dar as costas a esses cidadãos para olhar para o outro símbolo não há nenhum sentido. A lei não diz absolutamente nada a respeito disso. Nós só devemos olhar para a bandeira no momento do hasteamento por questões óbvias. Você precisa olhar para a bandeira porque você está hasteando. Mas fora disso, é só no dia 19 de novembro, no dia de homenagem à bandeira nacional. Aí sim nós temos o hino à bandeira. Mas será que é uma necessidade de materialização do hino na bandeira e a pessoa olha para a bandeira como se o som se materializasse ali? Porque o ser humano sempre precisa de alguma coisa... Uma referência. De uma referência. E talvez o áudio não seja uma referência apenas. Pois é, essa referência é como eu te disse. Se nós precisamos de uma referência da pátria, melhor que sejam os cidadãos brasileiros, que são os legítimos representantes da pátria. É verdade, é verdade. Do que uma bandeira, que é apenas um outro símbolo nacional. Então não tem nem... É um detalhe importante. E a lei que regulamenta os símbolos nacionais não diz absolutamente que se tenha que voltar para a bandeira na hora do hino nacional. Eu tenho participado de vários eventos e continua-se a fazer isso. E é muito comum. Então a Academia Brasileira de Cerimonial está fazendo súmulas protocolares, dando pareceres a respeito de procedimentos deste tipo, que são equivocados, que são... Mas é uma cultura, vai ser meio... É, mas nós precisamos... Um desafio aí fazer... Mas nós precisamos... Sim, mas nada como fazer o certo. É a nossa função orientar os procedimentos protocolares no Brasil. Apesar que eu tenho um amigo que ele fala uma coisa muito legal, cara, que eu levo... Que eu quero dividir com todas as pessoas. Ele fala que quando você enxerga... Eu nem sei se existe esse termo em português, mas que quando você enxerga, você não consegue mais desenxergar. Então, você viu, opa, não está certo? Vou fazer o certo. É verdade. Então, mas muito legal. A gente vai para mais um intervalo. Voltamos logo em seguida no nosso último bloco aqui dessa entrevista que está super interessante. Festas e Eventos TV. Um oferecimento de... NET. No seu jeito, no seu tempo. De volta aqui no interview. Entrevista do Ivone de Almeida, especialista em cerimoniais públicos. E no off aqui, no intervalo, nós ficamos conversando e falando do hino nacional, que você começa a tocar o hino e você vira para a bandeira e não é para fazer isso e tudo mais. Aí ficamos conversando um pouquinho mais e ela falou outras coisas mais interessantes, como, por exemplo, aplaudir o hino quando termina. Pode ou não pode? Claro que pode. A Lei 5.700, que regulamenta a utilização dos símbolos nacionais, ela diz, num de seus artigos, que nenhuma manifestação será permitida durante a execução do hino nacional. Após, não há nada que impeça que o cidadão possa aplaudir num sentido respeitoso, naturalmente. Hoje tem muita dúvida, gente que aplaude, gente que não aplaude. Não há nada que proíba essa manifestação, desde que seja um aplauso de respeito, de admiração. Ivone, e a execução do hino nacional, a gente tem visto de uma maneira muito diversificada hoje, tocando sanfona, harpa, de várias maneiras. Isso pode ou não pode? A lei é muito clara, ela define o arranjo oficial do hino nacional. Ela diz que o hino deve ser cantado em uníssono, portanto, não se pode solar o hino nacional. Como se convida naturalmente artistas para cantar o hino nacional, a lei não permite. A lei dos símbolos nacionais é muito rígida. É bem verdade que ela deveria ser revista, em razão de que... Se atualizada, vamos dizer assim. Se atualizada, vamos dizer assim. Porque o desrespeito à lei fica uma coisa, assim, bastante agressiva. Em todos os níveis, e até no Supremo Tribunal Federal, nós observamos em solenidades, posse do presidente Supremo, Daniela Mercury, solando o hino nacional. Então precisa atualizar a lei. Não é mesmo? Então há uma série de questões na lei. Você, pasme, você, amigo, que a lei diz, a lei de 5.700, que nenhum funcionário público pode ser admitido sem que saiba cantar rigorosamente o hino nacional brasileiro. Imagine se nós formos fazer um concurso ou uma análise a respeito do desempenho. Você ficou falando, você ficou lembrando da seleção brasileira. Nenhum jogador vai poder jogar se não vamos ter seleção. Não, estou sendo preconceituoso. Pera, vamos embora. Deixa de falar. Vamos falar da sua visita aqui em Campo Grande. Você vem ministrar uma palestra. Me conta sobre... Na verdade, os nossos colegas filiados ao comitê convidaram todos os seus pares para que pudéssemos falar a respeito dos projetos que o Comitê Nacional do Ceremonial Público tem para os cerimonialistas, para a atividade cerimonial no Brasil, e então pudemos ter contato com eles, aqueles que não são filiados, convidá-los para se filiar. Falamos a respeito, inclusive, desse trabalho que estamos fazendo para dirimir dúvidas com relação às questões polêmicas, dar um norte à atividade de cerimonial. Um chamamento também para a profissionalização. Um chamamento, sobretudo com relação a isto, e chamá-los à responsabilidade de fazer um contato com as suas autoridades do Poder Legislativo que possam interferir nesse processo para que a gente tenha sucesso com esse projeto de lei. Com certeza. Para terminar a nossa entrevista, eu quero que você me saliente aqui, porque toda vez que falo em cerimonial, cerimonial público e privado também, alguns nomes vêm na minha cabeça. A Thaíde Alves, já fez história aqui. Com certeza. E faz ainda, porque ele é um jovem. É verdade. E faz ainda. O Aspese. Nossa querida. Tantos outros que, desculpe se eu não lembro o nome, mas que fizeram a história do cerimonial público e privado no Mato Grosso do Sul, ser o que ele é e a excelência que ele é. Gostaria que você me falasse sobre esse assunto para a gente terminar a nossa entrevista. Olha, nós temos... Quando eu comecei a visitar o Brasil inteiro para conhecer os cerimonialistas, filiá-los e fazermos um trabalho pelo comitê, eu comecei a frequentar as solenidades no Brasil inteiro e comecei a observar o desempenho dos colegas. E descobri, para grande alegria minha, que os nossos profissionais de cerimonial em Mato Grosso do Sul são muito competentes, fazem um trabalho muito sério. E, como você já disse, a Taíde é um... Além de um profissional que eu respeito, admiro muito, ele é respeitado como um mestre de cerimônias dos melhores do Brasil. Todas as vezes que ele sai daqui e vai fazer uma solenidade em Brasília, ele é cumprimentadíssimo, ele tem um desempenho impecável. As pessoas o admiram muito, as instituições, enfim. Nós temos a Marisa, que todos vocês conhecem, hoje está à frente do cerimonial do Governo do Estado, é uma moça experiente, tem muito conhecimento, está há muitos anos na área. O Aspesi foi uma referência, um amigo muito querido e que fez um grande trabalho durante muitos anos. O importante é dizer a você e aos seus telespectadores que os nossos colegas profissionais de cerimonial do Estado de Mato Grosso do Sul são pessoas sérias, entusiasmadas e apaixonadas pela atividade e fazem atividade com muito... Representam o Estado com muita dignidade, com muita competência. Você está nessa excelência que está, minha jovem. Felizmente. Obrigado pela entrevista, aprendi um pouquinho mais hoje aqui e foi bom ter você em Campo Grande. Volte sempre. Obrigada, com certeza. Obrigada. Muito obrigado. E o interview volta em breve com mais um entrevistado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.